Ontem à noite uma briga terminou com duas pessoas esfaqueadas na região sul da nossa cidade. Equipe do SEAT e também do SAMU estiveram no Parque das Indústrias para prestar atendimento ao João Marcos de Oliveira de 42 anos e também a Erradine Aparecida de 21 anos de idade. Algumas informações desencontradas no local de que seria um casal, ele seria um casal e teria se desentendido lá. A guarda municipal também esteve para prestar apoio, mas a polícia ia verificar certinho junto com a guarda municipal o que de fato teria acontecido. As informações lá meio truncadas, eu prefiro até não falar aqui no programa para não cometer nenhum tipo de injustiça. Mas depois a informação de que seria um casal, mas vamos aguardar aí o posicionamento das autoridades policiais para saber o que de fato aconteceu. Por que a mulher foi saqueada e o rapaz também, mas ambos deram entrada lá no hospital da Zona Sul.